Nunca se viu tantos modelos direcionados a competições de arrancada ou drag stripe como se vê nos últimos tempos dentro da coleção de Hot Wheels Mayline Vamos aproveitar fazendo uma avaliação e um box de mais um Thunderbird Pro Stock Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau Você caiu de paraquedas aqui neste canal, esse é um canal dedicado a Hot Wheels Mayline Aqui é Hot Wheels todo dia, falamos de coleções de Hot Wheels Então se gosta desse tema, quer fazer parte dessa comunidade, se inscreva no canal Não fique de fora, você que já me acompanha, não se esqueça de deixar aquele like para dar aquela incentivada aqui para nós Agora nós temos aí membros do canal, se puder se tornar um Sim, agradeço imensamente e nos últimos tempos nunca se viu tantos carros de arrancada dentro da Hot Wheels Digamos assim, do ano passado para este ano, podemos dizer que temos muitos carros de arrancada Uma série especial chamada Drag Stripe, especialmente para carros de arrancada e ainda para completar uma minissérie especial sobre Gasser Então os carros de arrancada vieram nesta série aqui, HW Drag Stripe Então corrida de arrancada talvez seja uma tendência, uma influência dos designers americanos Que os americanos gostam muito dessa modalidade de arrancada Inclusive o Brando Vituski, Vituski gosta também deste tipo de arrancada Tem até um carro que compete lá, um Gasser que compete, outro de equipe Vamos fazer um box deste 86 Ford Thunderbird Pro Stock Que é uma modalidade que existe dentro dos carros de arrancada Pro Stock, os carros, ele geralmente mantém a carroceria como estão Só é mudado mesmo, ampliado o motor e adaptado a algumas questões de segurança Então o carro mantém lá todas as características do carro A gente já teve no ano passado o lançamento desta miniatura aqui Que também é um 88 Ford Thunderbird Ele veio até com direito a farol de acrílico Muito bacana, muito legal Tradicionalmente eles possuem aqui o paraquedas Não são todos que tem paraquedas Pro Stock sim, pro Stock todo ele tem paraquedas Porque é muito veloz aí para um quarto de milha competir E geralmente eles tem duas rodinhas aqui que dá aquele empuxo final aqui E levanta o carro, né Temos aqui outro, esse aqui não é de uma modalidade de Pro Stock Porque aqui o carro, na verdade, não pode ter nenhuma alteração Só a questão aqui das rodinhas atrás e o paraqueda E questões de segurança internamente Então ele não tem nenhuma adaptação assim, grandes no motor Esse aqui também veio esse ano, nessa Dragstripe Que é o 2018 Copo Camaro Muito, muito bacana Gostei desse Copo Camaro que ficou bonito demais Que compete junto com esse Pontiac Que também o Brendon Fituski Vituski também tem um Pontiac desse aqui Até no ano passado quando apareceu na cor ali Meio abóbora Exatamente o carro do Brendon Fituski 2006 Pontiac GTO Então 2021 Na verdade que veio esse modelo a primeira vez Agora ele já está vindo com esses detalhes assim Normais Então ele não muda muito Só alguma outra abertura que vai nessa modalidade Esse aqui também Esse aqui também já vai no Pro Stock Já tem uma capacidade um pouco maior Ele já abre essa cabine maior aqui Esse aqui é o nosso 2018 Dodge Challenger GTM Diamond Que já apareceu aí também em outras minisséries Ele é um Funny Car Tem modelos dessa marca aqui Desse equipe aqui E levanta aqui essa bolha toda aqui Pena que não tem mais esses modelos Funny Car dentro da Hot Wheels Tá aí Volta Funny Car pra Hot Wheels E outros modelos que a gente tem Esse daqui já é na Sport Esse aqui já é na Top Fall Competição Top Fall Ou Funny Car propriamente dito Que vem carros como este aqui Que aí totalmente É todo construído Motor Em chassi E tudo mais E alguns deles competem Esses outros aqui Como uma caminhoneta dessa aqui Esse aqui tá mais assim Quase parecido com um Gesser Assim Este aqui 2040 Ford Picape Linda demais Veio aí em outras cores Vermelha também Esse ano Muito bonita Quem não pegou ainda Pra pegar e trazer pra coleção Isso aí tudo é da modalidade De arrancada E agora a gente tem mais aqui Um 86 Ford Thunderbird Que compete na Pro Stock Saiu aqui na Dragstripe 4 de 10 Que é a miniatura 107 250 desse ano HKH32 Então o nome dela Novamente aqui E o licenciamento Da Ford Vamos tirar esta maravilha Do blister E vamos dar uma olhadinha De pertinho Então pra ver como é que é Eu ainda não consegui Nenhuma miniatura Do lote F Tô esperando Tô esperando Acho que eu vou ter que trazer Da internet mesmo Porque não tá chegando aqui Acontece que em alguns casos Eles colocam Essa entrada de ar aqui Também em acrílico Nesses carros É bem interessante Pra não aparecer tanto assim Aí a entrada de ar Ali pro motor em acrílico também Este aqui tá todo enfeitado Numa das equipes Até tem um designer Bem parecido com este daqui Muito bacana Aqui o paraquedas Bem modesto Essas duas Partes aqui De aerofólio Que não serve pra nada Pra esse carro Aqui pro tamanho Do tempo que ele vai andar Mas é muito bacana Ficou essa miniatura Já saiu outras versões Gostei bastante Dessa aqui 2002 2022 Então 2023 É um lançamento 86 Ford Thunderbird Pro Stock Ela então aí já pode Estar competindo Com este outro aqui Esses dois aqui Vão na mesma modalidade Eu já mostrei Alguns outros Pro Stock também Que vão nessa mesma Modalidade Deste carro aí Deixa aí nos comentários O que você acha Dessa modalidade Traz algum Pra sua coleção Ou você deixa passar Não é o teu foco Mas é uma tendência Bem grande Ano que vem Provavelmente deva De voltar de novo Esta série Dragstripe E até Gesser Pra complementar Tá voltando Muitos carros aí Deste Funny Car Que é típico Americano Esses carros De arrancado Então deve aparecer Novamente Ano que vem Vários outros modelos Aí Fazendo Rebo Se você viu o vídeo Até aqui E não se inscreveu ainda Poxa Se inscreva no canal Faça parte Dessa comunidade Que vem crescendo aí Nossa comunidade Sobre Hot Wheels Mainline Você que me acompanha Aquele like Se puder ser membro Do canal Seja membro Vou deixar mais um Videozinho pra vocês Aqui falando também Sobre ProStock Valeu Até a próxima